Um salve a todos os relíquios, respeito, gratidão total, satisfação total, Caio Paz, Pedrinho Pumba lá, pumba, mela, ouvindo o som do magrinho Abriu a xereca, descobriu que eu sou o Pedrinho Moleca maçuta, como dizia o Livinho É que os moleque é liso, só pra lembrar o Rodolfinho Parado na esquina, me vejo em vários problemas Só pra lembrar do meu mano, rouba a cena Eu quico menor na zona norte, ouvindo fog, ouvindo ca...